Olá, queridos! Quem nos fala aqui é Bruno Black de Jesus, Power of God, Poder de Deus. Está preparado? Então lá vai! Aleluia! Pilatos, em lavar as mãos, ele preferiu agradar a multidão do que o próprio Deus. Tem muita gente por aí, agradando a multidão e esquecendo de agradar o próprio Deus. Pega essa aí. Deus abençoe a tua vida. Power of God, Poder de Deus.